Pega lá pra... Só na minha conta dois conhafe de alcatrão Pega ladrão, pega ladrão Pega lá pralevelte Foii fil他說 Dificios você também Tomasuet E não ganhou Que �emos Llevado Fute A CIDADE NO BRASIL O Bini dançou O Bini dançou O Bini dançou O Bini dançou Hoje amado, enquadrado, condenado O pobre coração rejeitado O Bini dançou O Bini dançou Outra noite tudo vai rolar O meu coração é só um desejo de prazer Não quer flor Não quer saber de espírito Mas se você quiser Tudo pode acontecer no caminho Mas se você quiser Sou pedra, flor e sim Automóveis Fiscam seus faróis Sexo nas esquinas Violentas paixões Não me diga Não me diga Não me diga O que fazer Não me fale Não me fale Não me fale de você Mas se você quiser Mas se você quiser Eu bebo o seu vinho Mas se você quiser Sou pedra, flor e sim Eu quero te ter Não me diga Não me diga Não me diga Olhos negros Olhos negros Olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros Olhos negros Olhos negros Olhos negros Olhos negros Que procuram em silêncio Ver nas coisas Cores irreais O teu instinto É meu desejo mais puro É esse teu ar obscuro Meu objeto de prazer Mas se você quiser Eu bebo o seu vinho Mas se você quiser Sou pedra, flor e sim Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga não Olhos negros Olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros 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 Nos supermercados da vida, se conhece o homem e seus preços Baratos ou caros, eles vendem suas almas Nos supermercados da vida, se conhece o homem e seus preços Essa podridão, coisa nova Nos supermercados da vida, se conhece o homem e seus preços Pra eles tudo é pequeno, em suas mãos e cabeças Rolam cheques e moedas, uma fata mesquinharia Sua visão é embaçada Quando longe se aspira a felicidade Pois menos tudo é réis Brasileiros com o paradismo Como corações congelados Com frisher e liçados Como corpos na lama Passeando pelo lixo que são suas vidas Entre restos e restos Destrói o prazer de viver Destrói o prazer de viver Baratos ou caros, eles vendem suas almas Baratos ou caros, eles vendem suas almas Nos supermercados da vida, se conhece o homem e seus preços Baratos ou caros, eles vendem suas almas Odeio de meu amor Durante séculos você me abraça Parece sempre a primeira vez Tanta carência me sufoca É um pavor Quero deixar bem claro Odeio de meu amor Você parece esse planeta exausto Quero deixar bem claro Odeio de meu amor Odeio de meu amor As montanhas As montanhas tem segredos São outros planetas Vamos tentar Vamos tentar ainda é tempo Odeio de meu amor Odeio de meu amor Por que que a gente é esse horror Odeio de meu amor Odeio de meu amor Vocês quero deixar bem claro Odeio de meu amor Odeio de meu amor Odeio de meu amor Odeio de meu amor Foi você que quis embora Agora volta arrependida e chora Olhar pedindo esmola Baby, eu conheço a tua história Quem sabe eu faço um cruz em homenagem Meu combinado tá com paz Você é tão fácil Me vindo a mimada De feites Trocinhos E queixas, queixas, queixas Foi você mesma que quis Foi você que quis embora Agora toca a campainha e chora Diz que esqueceu a sacola Baby, eu conheço a tua história O cara já tá buzinando lá embaixo Fazendo papel de palhaço Cheio de flores, promessas Minha mimada Você é um fracasso Cigarros Leva o maço Foi você mesmo a quem quis O cara já tá buzinando lá embaixo Você é um fracasso O cara já tá buzinando lá embaixo E aí Você é um fracasso Você é um fracasso O cara já tá buzinando lá embaixo Foi você que quis ir embora Agora toca a campainha e chora Agora toca a campainha e chora Diz que esqueceu a sacola 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 Diz que eu falo bom dia Eu não sou na minha vida Vocês não imaginam como é estranho tocar de manhã Mas é ótimo Ainda mais vendo essa galera toda Muito obrigado por terem vindo É maravilhoso tocar pra vocês todos Tanta gente bonita A galera que se amarra no rock'n'roll A gente vai tocar uma música do nosso disco Declare Guerra que chama-se Bagatelas Se apareça Quando apareceu não esperava Um dia me beijou e disse Não me esqueça Foi embora E só esqueci metade Que bom que eu não tinha um revólver Quem ama mata mais Com bala que complessa Ela deixa o furo E a porta que abriu jamais se fecha Nada disso tem moral nem tem lição Curto as coisas que acendem e apagam E a gente vem novamente em vão Será que a gente é louco ou lucida Quando quer que tudo vire música? De qualquer forma não queixo O desesperado quer chegar E eu deixo E a gente faz E acontece nessa vida Nessas telas Nessas pagadelas Que bom que eu não tinha um revólver Que bom que eu não tinha um revólver Quem ama mata mais Com bala que complessa Ela deixa o furo E a porta que abriu jamais se fecha E a porta que abriu jamais se fecha Não, não, não Nada disso tem moral nem tem lição Curto as coisas que acendem e apagam E acendem novamente em vão Será que a gente é louco ou lucida Quando quer que tudo vire música? De qualquer forma não queixo O desesperado quer chegar E eu deixo E a gente faz E acontece nessa vida Nessas telas Nessas pagadelas É que a gente faz É que a gente faz O desesperado quer chegar De qualquer forma não queixo O inesperado quer chegar E eu deixo Eu deixo E a gente faz e acontece nessa vida Nessas telas, nessas madatelas Músicas do nosso disco Na Calada da Noite Eu quero ouvir vocês, olha o break Me dê tudo que eu tenha pro direito Me diga, me ensina Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me trate com o cheiro Eu tenho saída Eu quero calor, o mundo é frio Minha vaidade não enxerga o paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Só vou olhar pra trás A saudade tá morta E já não me importo Estar longe demais, longe demais de tudo Eu tô longe demais, longe demais de tudo Eu tô longe demais, tão perto de mim Tão longe de tudo A saudade que eu te conheço Patrigo! 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 Solicão, amigo do vento Me dá tudo que eu tenha por direito Me diga, me ensina Ao dormir não sinto medo Há um sol e disse vida Me trate contigo Eu tenho saída Eu quero calor, no mundo é frio Minha vaidade não me encerra em paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Longe mais de tudo Eu tô longe demais Eu quero ouvir vocês Longe mais de tudo Eu tô longe demais Como é que é? Longe mais de tudo Eu tô longe, 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 longe demais Longe mais de tudo Eu tô 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 longe demais Tão perto de mim Tão longe de tudo Eu tô longe demais Longe mais de tudo Eu tô longe demais Eu tô longe demais Eu tô longe demais É a luva que não quis Na sua mão entrar Eu sou a voz que quer apertar o cerco E explodir Toda essa espécie de veneno Chamado carente Se esforçar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer Pertubar E aí? E ver tudo voar Soltar E não ficar Nada pra contar Eu não sou um mundo Palpucciando Querendo falar Eu sou a voz da voz do outro Que é dentro de mim Guardado a palante Querendo arrasar O teu castelo de areia Que é só soprar Soprar E expulsar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer Pertubar Soprar E ver tudo voar Soprar E não ficar Nada pra contar Soprar 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 E ver tudo voar E expulsar do ar E expulsar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer Pertubar 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 Oh, oh 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 E tão bonita Não tem queixa nem ferida É proteção pra toda a vida Porque você entende meus sonhos Teu sexo tem o gosto que eu gosto Tua boca carpe, tua saliva Fazem-me na loteria E você me dizia Com a voz cheia de malícia O que me queria beber Pra toda a vida Já cortei bem de cara Com a tua cara no porta-retrato Não sei por que toda manhã Toda manhã parece um parto Quem sabe depois de um tapa Eu hoje Vá matar essa charada Se todo alguém que ama É pra ser correspondido Se todo alguém que eu amo É como amar a lua inacessível É que eu não amo ninguém 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 Não amo ninguém Parece incrível Não amo ninguém E é só amor Que eu respiro, baby É só amor Que eu respiro E é só amor Não amo ninguém É só amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O amor que eu respiro O que é isso? 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 O que é isso?